VASCO TÁTICAS E o Quinteiro fechando o lado direito Em seguida viria uma linha de 4 Com o Yuri e Andrei fazendo a contenção da zaga E os laterais de Riquelme e Léo Matos Que foi uma grata surpresa contra o esporte Viram alas E tem obrigação e mais liberdade para atacar Mais à frente É formada uma linha de 2 Com o Nenê pela esquerda e Palácios pela direita Com o Raniel mais à frente Poderíamos ter apenas a dúvida de quem seria o atacante Raniel, Getúlio ou Figueiredo Eu prefiro o Figueiredo Mas acho que ele vai de Raniel O segundo esquema é o que o Vasco já vem atuando Uma primeira linha de 4 Com o Riquelme e Anderson Conceição, Quinteiro e Léo Matos Uma segunda linha de contenção Com o Yuri e Andrei O Yuri ficando mais um pouco Protegendo a zaga O Andrei com mais liberdade E aliás o Andrei jogou muito contra o esporte Que partidaça do garoto E mais à frente teríamos o Nenê centralizado E Figueiredo e Palácios pelas pontas E aí novamente o Raniel no ataque Sendo a dúvida novamente Quem seria o atacante Raniel ou Getúlio Eu prefiro o Getúlio Porque ele dá mais mobilidade lá na frente Ajuda na marcação Mas eu acho que ele vai de Raniel A terceira formação seria o formação clássica De duas linhas de 4 Por voando no meio de campo Para ter mais posse de bola E não deixar espaços para o adversário E dois atacantes Sendo o Figueiredo e o Raniel Com a dúvida entre o Raniel e o Figueiredo Eu optaria pelo Figueiredo Na minha opinião Como todo lado esquerdo está desfalcado E a pressão pelos dois últimos resultados ruins Eu acho que o Maurício vai entrar Com um esquema de três zagueiros O 3-5-2 Até porque Riquelme Não tem muitas características defensivas E como estamos jogando fora de casa Ajuda a segurar o ímpeto do adversário E você Vasqueino Qual esquema você acha Que o técnico Maurício de Souza vai utilizar? Qual você prefere? Deixe nos comentários Que eu quero saber Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Estamos começando E isso ajuda muito A continuarmos trazendo conteúdos como esse Um abraço E até o próximo vídeo Ajuda a cama Ajuda a cama Ajuda a cama Ajuda a cama